...previsões para os signos e para o verão de cada um deles. Peixes. Peixes. Como vai ser o verão do nativo de peixes? Ai, mestre, vai com calma. Oh, mestre Marcle, quer que eu tome nota ou o mestre Marcle é capaz de memorizar tudo? Não, 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 não me memoriza. Pega numa caneta. Aponta, vai. É melhor apontar, não é, mestre Marcle? O verão é melhor, é melhor, é melhor. É melhor, é melhor. É de facto melhor. Ai, mestre Marcle. Os nativos do signo peixes, neste verão, descobrirão a maravilha que é andar todos nus pela rua, cobertos de areia, como um croquete, até começarem a fazer isso usando mesmo pão ralado. O que é chato por causa dos pombos, não é? Não, mas há peixe que é sabido dentro do pão, não é? E portanto, no fundo, é isso. Bom, vamos então agora saber qual a previsão para o verão de 2021 para carneiro. Carneiro. Signo carneiro. Vamos a isso. É isto que vai acontecer no verão dos nativos de carneiro. Um dia irá acordar a falar apenas sem escrito. Que sonho. Ao mesmo tempo, terá uma grande vontade de pedir uma margarita no bar do hotel. Boa sorte com isso. Que verão intenso. Vamos agora saber qual... A gente tem em polugas para sair o seu signo, não é? Sim, sim, sim. Gémeos. Gémeos. Vamos a Gémeos. Gémeos é a nossa Mariana. Mariana. Nome dos mais. Muito embora a equipa saiba bem como vai ser o verão desgraçado desta miúda. Claro. Mas, assim, o nativo de Gémeos, quando voltar à areia, depois de um bom banho de mar, irá constatar que tem uma cauda de pescada. Lamento. Lamento. Lamento imenso. Lamento imenso. Mas não irá chegar a peixe. Ah, ok. No fundo, vai ser uma sereia, não é? É isso. Vai ser uma foca a sair da água. Sim. E agora, balança. Os nativos de balança. Vamos ver o que esperam os nativos de balança no ano de 2021. Vamos lá, ver, ouvir. O nativo de balança consagrar-se-á a campeão de danças irlandesas, tipo Lord of the Dance, num concurso de um bar. E passará a dedicar toda a sua vida a essa arte. Ah, vamos à devida, portanto. Deve ser pior. Deve ser pior, de facto. Acho que Gémeos está pior. Estar à perna. Depende, é pá, também nós nunca podemos saber o que é que as pessoas querem, não é? O leão. Vamos ao nativo de leão. Ai, para cada vez mais perto, virgem. O nativo de leão. O nativo de leão vai acabar num bar de karaoke uma noite, a confessar a toda a gente ao microfone que todas as noites faz a barba às nádegas com uma gileta. Vocês sabem que eu acho que este é o signo do Diogo Beja. Ah, estou fazendo sentido. Agora lembrei-me daquele senhor que fez a depilação ao meio da noite. Sim, sim, sim. Deve ser leão, de certeza. E vamos para o nativo de aquário. Ah, conta-me tudo. Pelo menos, enfim. Tu és forte, Pedro. Essa parte da depilação do rato está a salvo. Ora bem, Pedro, entre a última semana deste mês e a 1ª de Agosto, as suas sobrancelhas irão juntar-se numa única monocelha super peluda. Para o nativo de aquário que já tem uma sobrancelha peluda irá ficar ainda mais. Ai, que horror. Eu preferia depilar o rato. Tipo o arbusto, não é? Olha esta frase. E é ótimo dizer-te isso porque são as semanas em que eu vou estar de facto de férias e portanto a coisa... Mas olha, o amor aguenta tudo. É tudo, mesmo o arbusto. E agora, Sagitário. E esse Sagitário agora? O nativo de Sagitário, no verão de 2021... O dia e 21. E disse-lhe de 2001. Eram provisões à posteriori. O nativo de Sagitário, no verão de 2021, por uma razão inexplicável, achará uma ideia irresistível ir todos os dias para a praia com mocaçãs envernizados, pretos com berloques. Que não tirará nem para ir ao mar. É só para o cenário. Fashion. Mas eu gosto de mocaçãs envernizados. Não para levar para a praia, mas eu gosto. Virgem. Ai, ai, Vasco. Tem pena que já seram os mocaçãs, mas pronto. O nativo de Virgem. Seja manso. Vasco. Iberra. Alguém lhe vai introduzir uma linguiça num bolso. Não, não vai. Num bolso. Num bolso, Vera. Alguém lhe vai introduzir uma linguiça num bolso no supermercado do local onde está de férias. Vai ser descoberto por segurança, cair em desgraça e durante o resto das férias será apelidado pelos populares como o Linguiças. Que tal vai? Adoro. Vamos passar as férias todas a dizer. O Linguiças. Não fui eu, não fui eu. Portanto, alguém lhe vai introduzir uma linguiça no bolso, no supermercado, será apanhado e será conhecido como o Linguiças. As férias estão tristes. Este signo diz-me muito. Caranguejo. Oi. Depois dizemos ao Marco, mestre, não se preocupe. Caranguejo. Vamos ver o que espera. O nativo. O nativo de Caranguejo irá descobrir que o segredo do sucesso afinal era simples. Usar uns boxers na cabeça. Quem nunca, não é? Quem nunca. Bom, sendo assim passamos a escorpião. Finalmente. Escorpião. Então, o que é que vai acontecer? Envolve depilação? Vamos ver-se. Espero que não. Vamos ver-se. Numa tarde de praia, o nativo de escorpião irá ser confundido ou confundida com um vidrão. Não, obrigada. Está feito, está feito, está feito. E alguém irá tentar enfiar-lhe uma garrafa vazia da água das pedras pelo boca adentro. Não, não, não. Não, 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 não. Nuno. Não, não. Não enviam nada. Primeira reação aqui do ouvinte é, mas é de litro. Não, não, é das pequenas, é das pequenas. Afinal, agora a linguiça. É das pequenas. É que primeiro confunde com um vidrão, que é pequenino, não é? É das pequenas. Depois, não, não. Ah, é tão bom. Não, não. Capricórnio. 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 O que é que lhe vai acontecer? O que é que aguarda? O nativo de Capricórnio. O nativo de Capricórnio irá apaixonar-se por um ansinho de jardinagem. Mas mesmo de uma forma romântica. Irá fazer planos para casar com o ansinho, o que poderá, de facto, acontecer no Natal. Mas, cara, é preciso fazer um seguro primeiro, não é? É capaz de doer. É para ninguém em casa no Natal. Mas, por fim, com o ansinho. E, por fim, touro. Os nativos de touro. Eu estou a adorar isto. O nativo de touro, uma manhã de agosto, irá achar boa ideia barrar-se em vaselina. Mas, segundos depois, irá escorregar e cair no soalho. E, a partir desse momento, irá achar que, afinal, é uma má ideia. E pronto. A quantidade de ouvintes aqui que dizem, então, bom, estas férias estão à vista que não posso ir ao supermercado. Mas a caixa dos destinos estava inspirada, não é? O destino assim o ditou. Ó, Marco, o estás... Obrigado.